Foi num certo tempo que branco aqui não tinha Mais um vigaro com sua lagainha Veio aqui catequizar Ah, te contei não Então vou te contar Ah, te contei não Então vou te contar Preste bem atenção Coitado daquele vigaro Que não estava acostumado E nas águas de um rio Achou de se afogar Meu nome é Lizete Andrade Costa Me casei com ele em 51 Em 34 E aí nós casamos e viemos para morar aqui Estudo naquela época ali Você chegou a estudar aqui ou não? Meu pai botava professora lá para ensinar a gente as primeiras letras Porque nós não tivemos tempo de estudar Porque papai era muito ciumento Não deixava a gente sair Era um agarrado com a gente demais Então levava-se professora Muitas vezes não dava certo Saia, arranjava outra E com isso foi que a gente aprendeu um pouco E quando a Tia Dina casou Que veio morar aí em Sapucaia Ela abriu uma escolinha ali Onde tinha uma congregação E aí a gente vinha todo dia Dina Vieira Dina Vieira Dina Vieira, minha tia Ela chegou a ensinar lá Ensinou Porque ela estava para ter diva Ela veio para ir Não, foi para diva não Foi Aldo Porque diva é mais velha E diva nasceu em Pernambuco E aí ela chegou a morar lá Foi, ela morou lá Casou lá, ficou lá Depois vieram para aqui E aí a gente vinha da roça Para Sapucaia Eu com meus cinco irmãos pequenos Para estudar Para fazer, aprender as primeiras letras E depois Quer dizer, então dos mais Quem é a mais velha de todos? É Germirês Depois a guerra Depois era Erolita Depois Francisco Candeira E Germirês É meu terceiro É o terceiro Depois veio Noga E eu Que sou a quinta Depois Moema Moema Depois de Moema Deixa eu ver se eu não me lembro Se foi Osório Não, Isaú já aconteceu Isaú já foi Os dois gêmeos E Osório Depois Davi E Dinorá fica onde? Dinorá Ficou entre Davi Davi Depois foi Dinorá Depois foi Gerenice Eudo E Ana Maria Que é a caçuda São 16 filhos Mais homens ou mais mulheres? Seis homens e nove mulheres Não é? Já se foi Dona Eolita Eolita Francisca Ninoga Três Três mais Tem Tem ainda Treze, né? Você conhece o nome do pai de seu José Da mãe dele? Meu pai chamava João Vieira Meu pai chamava Galdino Vieira Ele ali na parede O retrato Galdino Vieira E João Não, Galdino Andrade João Vieira João Vieira É João Vieira É o pai de mamãe E Galdino Era o pai de papai Nós não conhecemos Nossos avós não Esse Vieira aí Sua avó Era irmã Seu Galdino É parente Pai de Renato Galdino Vieira Renato Vieira É primo da gente Ele morava em Algarve Que é irmão Seu Galdino Era irmão da avó Da mãe de Renato Né? Isso Isso E foi muito De ali Agora os mais novos Então já estudaram Já Quando eu era criança Já foi Isaú Já estudaram Aqui no Eles vinham estudar Aí no colégio Quando a professora Azir Era Direitor aí Antes de De terminar Então das mulheres Que já Já pôde chegar Até o Vinado Já foi Só de Heloísa Pra cá Heloísa E Eudo Também estudou A mais velha De mulher Que veio Foi Conseguiu Estudar aqui Foi Heloísa E Isaú Jacó Osório Mas Jacó A gente fez o curso Jacó Foi pra Já o Aquara Fazer o curso De papai O ginásio lá Fez o ginásio E fez Ele é Depois ele foi Pra Salvador Tentou medicina Depois disso Os meninos foram Crescendo Vinha montado A cavalo Pra o colégio Estudar Aí Continuou assim Depois Mas quer dizer Não digo os mais velhos Mas uma parte Poderia ter vindo mais cedo Porque já tinha colégio Aqui em 50 A senhora tinha 16 anos Em 50 Em 50 Em 50 é 16 né Por aí Em 51 Poderia Já tinha o ginásio Poderia ter estudado aqui Seu Ozeza Que era Mais Exigente Não deixava As filhas Saíra E aí O Ozeza Era demais Ele falava Vocês vão pra escola Mas tomara que eu veja Vocês lá Com os moleques De Quem eram os vizinhos lá? Marcos? Ali de Julinha De Juvenal Não é que vocês Fiquem atrás De um moleque De Juvenal A gente tinha um medo Velho danado Mas ao mesmo tempo Que ele era assim Ele gostava de arrotar Que as filhas dele Era Marcos Era Era Fala um pouquinho Então Seu Ozeza E Sua mãe Minha 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 Mas isso é uma característica Dos vieiros Dos vieiros É A mãe De meu pai Do meio Minha 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 Trabalhou muito Agora os andares Aqui é mais Mais estourado Vê o Zé Estourado Qualquer coisa Mas tinha um coração bom Viu Vê Fazia aquela zoada Deia pouco Otágio Geralmente é assim Nessa Barulho Fazia aquele barulho Deia pouco Otágio E eles eram muitos Também Jair Jonas Eles trabalhavam aqui Derrubou madeira Aqui Dentro dessa cidade Fazia E para abrir No tempo Que eles Que vieram Para aqui Fazia A cidade Isso aqui era Tudo mata Mata mesmo Eles Trabalharam muito Aqui nessa época E lá Eles faziam o que Lá Os filhos de Seu Levi Vinha montado a cavalo Descia aquela ladeira Cansava de vir Passar E almoçava lá Meio dia Com a gente Mamãe fazia aquele Mesão Leve em quadra Nesse tempo Quem sempre vinha Vinha visitar A gente Era eles Descia por lá Pelo rodeador Lá onde o João Comprou Subia para Aquela ladeira E descia Para cá Carregava café Nos burros Aí ele conta Essas histórias Sim A de mim O velho Aceitou de primeira Como é que foi Ah foi Eu acho que eu Estava nova Para agradar Aí ele foi lá Logo Me viu Umas duas vezes Ou três Daí a pouco Começou a visitar E lá Na Sapucaia A gente morava lá Porque o papai Botou a gente ali Onde Mera morou Um tempo Tinha uma casinha ali Para a gente Quando ele viu Que a gente Estava cansando De estar vindo Todo dia De manhã De tarde Para estudar Lá na Vemar A casinha Nós ficamos lá Eu que tomava conta Da turma Ali para estudar Ia para a escola De manhã De tarde E sempre O papai estava ali E a Neolita Já era maior Eu ficava mais Na Pilar Roça Com eles E eu vinha para cá Com os madrinhos E a de mim Deve ter sido fácil De aceitar Porque tinha A ligação religiosa Eu ia trabalhar Seu Paulo De igreja Não deve ter sido Não Não foi muito difícil Não Acho que estava Dentro dos padrões Esperados Porque a mamãe Toda a vida Ela foi uma crente Assim Religiosa Já eram de origem Ou se converter Já era de origem Desde pequena Na família Mas eu falo Dos pais dela Também Já era de origem E aí também Tinha dos Vieiras Tinha um lado Católico E um batista Da velha Da dona A parte De seu Galdino Que era Que era irmão Do bispo Dom Florencio Era tudo católico E tem a parte Dona Flozina Também Que era católica Não era A irmã De 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 Tinha congregação batista Você deve ter frequentado Até em Futurosa, tinha uma congregação Uma igreja lá Então vou te contar Não te contei não Então vou te contar Preste bem atenção Coitado daquele vigar Que não tava acostumado E nas águas de um rio Achou de se afogar Não te contei não Então vou te contar